Olá pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem-vindos ao canal e hoje já estamos aqui a acordar, a vestir-nos, colocar aqui o nosso equipamento da Climb, o Kodiak e as calcinhas, paz de paz, isto é muito fixe, depois vou trazer review, levar as casinhas para baixo, já estamos aqui agora todos equipados, com as motas já com tudo colocado, ligadas, estamos só à espera ali do colega, do Renato, que vira a sua pequena Triumph de 300kg e vamos seguir para o ponto de partida e começa hoje a aventura de Bregança até lá abaixo ao Algarve e vocês já sabem, é acompanhar aqui, vou trazer as melhores imagens possíveis, espero que gostem e a gente já se encontra, vá, até já! E pronto, já estou aqui no pórtico para a saída, vamos lá embora, cuidado com a cabeça, está feito! E agora, como estou aqui a fechar o grupo, estou em último, é que eu tenho a dimensão, ou que estou a ver a dimensão do grupo que eu corro aqui na ZP este ano, estão a ver? Estas motas todas estão aqui à frente, fazem parte do grupo, a ajeção, desculpem, desta que está aqui, que é uma Emma Lyam, que é uma senhora que está a fazer sozinha e juntou-se aqui ao grupo, mas pode ser que passe a fazer parte do grupo, pronto! Ah pá, mas sim, caiu a ficha e um gajo vê realmente a quantidade de pessoal que consegue juntar um canal como o meu, pequenino, sem grande esforço, juntamos aqui umas motinhas engraçadas e temos aqui um grupo para este ano, portanto vamos lá continuar a rolar, a desfrutar destas paisagens que este evento nos proporciona! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é assim pessoal, já estamos aqui no final da etapa do LESA LESH, primeira etapa, em Viseu, 25º LESA LESH. Correu tudo bem e vamos passar agora aqui o pórtico, procurar o sítio para jantar e depois para casa descansar que amanhã há mais. Se gostaram, já sabem, não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativar o sininho, partilhar, comentar, deixar os vossos likes que o vosso amigo Speedfire PT, foi!